Deixe meu menino falar a poesia dele. Uma salva de palma pra minha mãe! Dona Marieta, rainha desse palácio quintal! É o seguinte, esse ano fiz duas poesias, uma pra nossa data agora, pra nossa páscoa de cabeça pra baixo, e a outra é uma homenagem minha ao casal mais arretado que eu conheço, que é Vanessa e Pazinho. Esse poema se chama Valetes a Varejo. É o seguinte... Assim, e só sendo assim, eu posso falar das espadas que são nós. Nós que se vertem e se formam de maneira tão intensa que nem a espada, a lâmina, fina e precisa, consegue desatar a corda atada a nós. Nem mesmo a espada, seja ela qual for e mais singela possível, eu tenho o poder de ferir e inferir meras espadas, porque na superfície plana de espelhos, lá se vão os nós. Sós. Únicos. Juntos. Aficionais. Porque afoitos se completam. Beija beijas! Beija beijas! Beija beijas! Beija beijas! Beija beijas! Beija aí mesmo! oh... aaa... aaa ai! ii! i ii! mia, ii! a! Eita, rapazinho, Vanessa!